Vamos lá. Bem-vindos ao canal Fala em Nerd, o seu canal de filmes clássicos, filmes cult. E hoje eu e o meu mascote Arthur, que está vestido a caráter como Batman, vamos tentar falar informações, técnicas, produção, efeitos especiais, trilha sonora e muito mais sobre o filme The Dark Knight, o Cavaleiro das Trevas, continuação direta de Batman Begins, de Christoph Nolan. Se você é novo no canal, seja bem-vindo e não esqueça de se inscrever. E se você é inscrito, dê o seu like para mostrar ao YouTube que você continua gostando do conteúdo do canal. Aos meus inscritos e aos recém-chegados, eu desejo uma boa diversão. Bruce, isso é Harvey Dent. Rachel's told me tudo sobre você. Eu espero que não. We're tonight's entertainment. And here we go. Come on. This city deserves a better class of criminal. You'll see. I'll show you. Dirigido por Christoph Nolan, The Dark Knight, o Cavaleiro das Trevas, de 2008, tem o roteiro de Nolan em parceria com seu irmão Jonathan Nolan. É um filme ainda mais pesado e desafiador que seu predecessor e repleto de poderosas discussões éticas e filosóficas que, no seu final, deixa o espectador sem fôlego após nervosos 152 minutos de duração. Nolan ambienta sua trama numa época em que Bruce Wayne, interpretado por Christian Bale, após um período vestido no uniforme de Batman, começa a sentir a chegada iminente de sua aposentadoria, especialmente devido ao trabalho incessante e produtivo do promotor Harvey Dent, feito por Aaron Ercutt, que mantém um caso com o antigo amor de Bruce Wayne, Raquel Dewis, interpretada por Mad Giller Hall. É quando surge um novo vilão, conhecido como Coringa, feito pelo magnífico Heath Lager, um rosto sem passado e sem nome. Após um assalto espetacular num banco, controlado pela máfia, ele coloca todos em alerta, tanto os bandidos, quanto os policiais. Completamente louco, o Coringa se oferece para dar fim ao maior medo desses dois lados, Batman. O que você acredita? Eu acredito que o que você não te matou, simplesmente te faz um estranho. Christoph Nolan permite que cada trama se torne convergente da seguinte, evitando isolamentos na narrativa. Seus personagens são bem construídos e o roteiro é bem consistente e escrito. O realismo visto em Batman Begins é acentuado por um trabalho de roteiro e direção, que demonstra extrema preocupação em tornar o mundo preenchido por um homem vestido de mocego e um maluco maquiado de palhaço em algo palpável e identificável para o espectador. Gotham City se assemelha a qualquer outra cidade do mundo com sua própria sujeira, loucura e caos. Seus habitantes também são personagens do filme, ao colocar em xeque o senso de moralidade da cidade e o próprio ser humano. O Cavaleiro das Trevas tem um tom sombrio e quase total ausência de humor. Nos traz uma experiência emocionalmente pesada, que nos faz mergulhar numa realidade que é aparentemente fantasiosa, mas ao mesmo tempo parece pertencer à realidade de cada um de nós. The Dark Knight, o Cavaleiro das Trevas fez sua estreia mundial na cidade de Nova York no dia 14 de julho de 2008, sendo exibido em uma sala IMAX, com os compositores do filme Hans Zimmer e James Newton Howard tocando parte da trilha sonora ao vivo. O filme teve críticas iniciais esmagadoramente positivas devido à interpretação de Rich Lager como Coringa. O filme é atualmente a 12ª maior bilheteria da história, com um faturamento de mais de um bilhão de dólares. Aclamado pela crítica mundial e com alto índice de aprovação em sites de críticas de cinema, The Dark Knight foi considerado sombrio, complexo e inesquecível, tendo sucesso não apenas como um filme de quadrinhos, mas como uma saga rica e emocionante. Também foi eleito o 15º melhor filme da história pela lista da Empire, dos 500 melhores filmes de todos os tempos, e a interpretação de Coringa, feito por Rich Lager, eleita como a número 3 na lista da Empire dos 100 maiores personagens do cinema de todos os tempos. A população de Gotham City culpa Batman pela violência e as ameaças do Coringa, levando o herói ao limite, fazendo-lhe sentir que, ao cumprir a lei com as próprias mãos, está degradando ainda mais a cidade. A pressão força Batman, o comissário Gordon e o promotor público Havard Dente a fazerem escolhas eticamente impossíveis. Inicialmente visto como o cavaleiro branco de Gotham, Havard Dente acaba sendo seduzido pelo mal. O Coringa representa a anarquia e o caos, um homem sem motivos, sem ordens e nenhum desejo, além de causar devastação e fazer o mundo pegar fogo. Como no primeiro filme, o escritor Dave S. Goyer, teve a HQ Batman, o logo de É das Bruxas, como uma influência proeminente no herredo, e Nolan decidiu evitar contar a história de origem do Coringa, focando na sua ascensão ao poder, e ele simplesmente aparece como nos quadrinhos. Nolan explicou que o arco da história é muito mais de Havard Dente, apesar de que o Coringa é o destaque absoluto deste filme. Segundo o diretor, Wayne é mostrado agora como detetive. Ele descreveu a rivalidade amigável de Havard Dente e Bruce Wayne como a espinha dorsal do filme, e também escolheu comprimir a história, dando tempo para Dente se transformar em duas caras, dando ao filme um arco emocional que o insensível Coringa não pode oferecer. Nolan reconheceu que o título do filme não era apenas uma referência ao Batman, porém, também ao cair do cavaleiro branco Havard Dente. The Dark Knight foi filmado na cidade de Chicago, Hong Kong e no Pinewood Studios, perto de Londres. A equipe de produção melhorou o desenho da bate-roupa de Batman Begins, adicionando uma bandagem mais elástica para ajudar o figurino a se prender em Bale. O novo capuz foi modelado a partir de um capacete de moto e separado do pescoço, permitindo que Bale movesse sua cabeça em qualquer direção. Seu capuz é equipado para mostrar lentes brancas sobre os olhos, quando o personagem ativa a detecção sonar, que dá ao Batman o visual de olhos brancos dos quadrinhos e animações. O filme também introduz o Batpod, uma recriação da Batmoto. O desenhista de produção Nathan Crowley criou o Tumblr para o Batman Begins e desenhou seis modelos construídos para serem usados na produção. O Batpod é manobrado pelos ombros ao invés das mãos e os braços do piloto são protegidos por escudos. A moto tem pneus de 50 centímetros de largura e é feita para parecer que possui cabos, canhões e metralhadoras. A frame story criou 120 tomadas geradas por computador do rosto queimado de hardware dente, já que Nolan achava que o uso de maquiagem seria pouco realista. Para cada tomada, três câmeras HD de 720 pixels eram colocadas em diferentes ângulos para capturar a totalidade da performance de Aaron Erkatt. Ele usou marcas em seu rosto e uma touca protética que foi colocada como referência para iluminação. A frame story também integrou tomadas de Bale e Erkatt na cena onde o prédio explode e o rosto de dente pega fogo. Os compositores de Batman Begins, Hans Zimmer e James Newton Howard retornaram para fazer a trilha sonora da sequência e o processo de composição começou antes do início das filmagens e eles entregaram a Nolan um iPod com 10 horas de gravação. A suite de 9 minutos para o Coringa, chamada Why Soul Serious, é baseada ao redor de duas notas. Zimmer comparou o estilo da música com a banda Kraftwerk da sua terra natal Alemanha. O elenco tem Christian Bale de volta como Batman, que é a encarnação ideal tanto para o herói quanto para a sua identidade secreta o playboy milionário Bruce Wayne. O falecido Heath Lager, que morreu logo após o término das filmagens, sem ter tido a chance de conferir seu trabalho, está magnífico ao construir um Coringa anos-luz de distância daquele criado por Jack Nichol em 1989, sendo mais letal e alucinado. Ele oferece o mais perigoso e crível vilão de todos os filmes da série, deixando a sensação de que simplesmente tudo pode acontecer a qualquer instante. Aaron Eckhart interpreta Harvard Dente, o homem que seria o contraponto de Batman. Maggie Giller-Hall substitui com louvores a fraca Kate Holmes, que foi a maior fragilidade do filme anterior, no papel de Raquel Dillis, os sempre ótimos Michael Caine, Morgan Freeman e Gary Oldman, o comissário Gordon. As sequências de ação têm um ar de grandiosidade ainda maior e mais impactante do que o filme anterior. Sem perder a noção de realismo, as sequências são capazes de deixar o espectador boquiaberto por causa da veracidade que acontece diante de seus olhos. Como toda a longa perseguição no túnel, ou a explosão de um hospital onde o Coringa protagoniza um momento absolutamente impagável, sem utilizar muito CGI, Nolan é competente ao manter o realismo e assim acentua o sentimento de insegurança dos personagens, como se ninguém naquele mundo estivesse realmente a salvo. Tecnicamente impecável, o filme tem efeitos sonoros essenciais que impactam as sequências de ação, um trabalho que também é privilegiado pela trilha sonora de Zimmer e James Newton Howard, que preenche nossos ouvidos no momento certo. A excelente fotografia do Ali Faster tem um tom azul escuro que é adequado para a proposta do filme e a montagem de Lee Smith não permite que o ritmo fique dissonante ou cansativo para o espectador. E também temos o ótimo trabalho de maquiagem que transmite reações a certos personagens, como o rosto desfigurado de Harvard Dente e a maquiagem do próprio Coringa. Como Coringa, Rich Ledger teve mais de 20 indicações em prêmios de atuação e The Dark Knight foi indicado a 8 Oscars vencendo apenas 2 prêmios, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Edição de Som. Rich Ledger ganhou o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante e se tornou o primeiro vencedor póstumo no prêmio e o segundo vencedor póstumo em um prêmio de atuação na história, já que Peter Fint venceu póstumamente como o melhor ator por sua performance em Network de 1976. Rich Ledger e sua devoção como ator ao passar o mês trancado num quarto de hotel, treinando sua voz três jeitos ao mesmo tempo em que anotava os pensamentos de seu personagem num diário particular, resultou no que vemos na tela um coringa magnífico, magnético, impressionante, um vilão assustador, engraçado, carismático e violento, contraponto perfeito às ações de Batman e quase um reflexo sujo e negativo do próprio Bruce Wayne, sem passado, sem futuro e sem nome. Com uma interpretação poderosa, completa e absolutamente marcante, Rich Ledger deixou seu nome marcado na história do cinema e Cavaleiro das Trevas é dedicado a ele. O filme Cavaleiro das Trevas passa a sensação do real em cada segundo da projeção. É um filme intenso e bem verdadeiro, além de ser assustador e emocionante. É uma experiência cinematográfica muito gratificante e difícil de descrever. No final, o espectador tem a sensação extremamente recompensadora de ter tido uma experiência emocionalmente pesada, violenta e reflexiva. Se Batman Begins já havia se firmado como referência aos filmes de super-heróis, o Cavaleiro das Trevas vai além e se firma como um exemplo que dificilmente será superado. Na minha opinião, o Cavaleiro das Trevas é o filme que derruba todos os parâmetros anteriores e se firma como o melhor filme baseado em quadrinhos que já vi ser feito até hoje. Ainda insuperável, o Cavaleiro das Trevas merece nota 10. Obrigado por assistir ao vídeo até aqui e se você gostou do conteúdo deixe seu like e inscreva-se no canal. Um abraço a todos e até a próxima. e até a próxima. E aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto